Eita sim do Nenaki! Não vou ligar depois dela. Ô mano, vocês não sabem, achou o mapa novo e chegou meu milkshake. Puta que pariu. E eu consegui pegar o filho da puta daqui do vigilante. Obrigado, obrigado. Nossa, tá tudo dando tão certo que eu acho que essa partida nós vamos perder 3x0, 0 barra todos. Eu pedi talher porque vai que está... Tem mais um potinho aqui, né? Vou colocar até um pingentezinho aqui nele. Vem chorinho. Eu não joguei no mapa novo ainda, hein Patife. Ô Patife, Patife. Ficou sendo um potinho, chorinho, mané. Ô mano, veio o meu, chegou o meu milkshake. Ô, é mapa novo, você vai ficar chorinho, chorinho. Ó, não vai nem pegar personagem, foi uma desgraçada. Eu peguei, né? Foca aí, foca aí. Fofoca aí, né? Vamos. A gente tá defendendo? Eu tô pegando meu milkshake aqui, né? Patife, você joga direito a sua porra. Olha aí, que bonito, mané. Agora tá top. Olha a galeria aqui de arte, pá. Eu nunca joguei aqui. Aqui tem uns forninhos, também não joguei não. Aqui, caralho, também nesse mapa. Aí aqui elevadorzinho, que tá quebrado, mas dá pra entrar. Será que dá pra pegar rapel aqui? Os caras de ataque? Enfim, chama. O cara tá falando aqui? Jamma, pronto. Caramba, esse mapa é grande pra caramba, então. Jesus Cristo. Meu amigo, olha também nesse mapa, velho. Tá muito grande. Vamos embora, vamos embora. Foco, time, foco. Mano, é tão grande que os drones não acharam o objetivo, velho. Hoje eu tô... Não, ô Drizzi, cadê você? Você deu um rolê pela varanda aberta ali do mapa? Dei, 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 dei. É muito grande, mano. Nossa, olha que aberto. Os caras vêm de onde nessa altura aqui? Eles vêm de cima? Eles vêm de cima e entram pelas janelas. O redor inteiro do prédio tem janelas. Eu não posso pular do prédio, não? Quebra. Não, 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 não tem aquelas áreas de... Jesus, como eu saí daqui? O garoto tá triste. Tá em cima, já vi. Nossa senhora, moleque. Onde eu fui? Aqui, ó. Marquei. Em cima, vai te ver. Eu ouvi alguém descendo. Fui avistado. Tá por aqui, tá por aqui. Eu ouvi alguém por aqui, sério. Cuidado. Tá em cima de mim. Pior que eu não tenho noção... Da onde mirar. Eu matei aqui também a minha. Boa, 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 boa. Eu não achei ninguém ainda. Cada um matando o seu. É, eles também tão... Mas, mano, os atacantes tão mais perdidos que nós. Não, mas pro ataque é mais fácil, né, mano? É, só achar o objetivo e focar, né? Ah. Caralho, sério. Isso fez barulho do meu lado. Pensou que era inimigo, velho. Mas sabe qual é o foda? Eles não acharam a bomba. Então eles tão perdidos no mapa. É, mas aí não achou a bomba, filho. Nem tenta vir, velho. Drone. Quando a gente for atacar, vamos todo mundo junto, velho. É, aqui é a câmera, aqui é a câmera. Alô, babai? Não, aqui eu não. Porra, esperei uma hora pro meu amigo cheiro que ele é ruim, velho. Eu falei que ia chegar no leitinho quente, tu não me escuta? Não, ele chegou geladinho, mas é que ele veio... Eu pedi de morango e doce de leite. E aí a mistura não ficou boa, não, velho. E os caras meteram na fa... Ai, ai, tô levando tiro. E como que eu chego em tu? Ok. Não faço ideia não de levar tiro. Eu vou sair daqui. Caralho, de novo essa porra tocando? Duas vezes já, acabou, acabou. Ô, louco! Ô, louco! Ah, mano, atrás do maluco, o maluco deixou o cara entrar aí. Ah, que mentira, velho. Nossa, ele tava num cantinho. É então, nojento, né? Onde está? Deitar. Onde está? Não sei. De esquerda aí, de esquerda aí. Deitado num cantinho. Caralho! É o Drizzy? Que porra é essa? Opa! Não! Aí, não! Deitado num cantinho. Deitado num cantinho. Ah, começa a ficar mais gostoso. Aí, aí. Cala lá, pô. Contigo aí, Terninha. Brilho que é teu. Recua, sério. Recua. Ó, tá marcado logo. Vai ficar esperando. Direita, direita. Ó, tá indo pela tua direita. Mais pra esquerda. Aí, aí, meu. Aqui não tem porta, não. Tem, não? Tem, sim. Aí, olha o tamanho dessa porta aí, mano. Tem mais porta do que a gente. Eles estão com as câmeras hackeadas. Deixa eu ver se tem uma que pega o Stunner. Ó, achei. Ela surgiu a câmera. Que era a dela, já. Mesma câmera eu ativei. Serinho. Direita, direita. Aí. Dá pra tá direitinho. Tá por aí? Aqui. Não. Tá plantando, irmão. Ué. Fica na frente. Tava aqui, ó. Caralho, mano. Do nada, gente. Ai, ai, ai. Vambora, filhão. Ih, a live caiu. Hã? Mas aí a gente tá trollando. Ih, Abadão. Não, falaram no meu chat também que caiu. Caiu o quê? Caiu a live. Como? Não sei. Aqui não dropou nada, velho. Eu não sei se eles estão trollando. É, também aí eu não sei. Só passei a... É, o que é que tá fazendo? O que é que tá falando? Tá sem informação. We need to locate a bomb. Vambora. Oxi. Oxi, meu drone não anda. Meu drone tá pulando parado, não anda. Oxi, ó, que porra esta. Eu não tô controlando. O drone tá pulando sozinho. Hum? Meu drone não anda. Ele tá travado numa parede, sei lá. Ó, ele tá pulando. Será que a internet falhou mesmo? Aí seu drone bugou? Ô, cuidado, hein, mano. Por onde pula com o drone. Olha aqui, velho. Tá bugado. Eu matei. Ó lá aí, pelo jeito esse cara não vê meu drone não, que passou uns dois já retos pelo meu drone. 5 segundos de insertion. Ó lá, ó. O game é meu drone, ele tá bugado. Ele já tem as manhas desse mapa já, velho? Não. Muito difícil. Grande pra caralho. Que legal, eu não sei o que que fez o live que aí não. Deve ter sido alguma coisa no Twitch, não droppou o frame não. Pessoal, sim, mano. Cão mesmo não é troll. Meu Deus. Nossa, já? Matou um safado aqui. Nossa, queimou pra labirinto da porra. Meu Deus. Quando eu vi, eu tô com a sensibilidade errada do... Do battle aqui. Não, meu amor. Obrigado. É gostoso? Meu Deus. Aqui é a nossa câmera aqui. Que estranho. Aqui é as câmeras. Pode plantar? Ah! Porrochou. Não quero não, vida. Eu tô tomando aqui um sorvete meio... Meio triste. Mas não é muito bom, não? O que que era bom? O que que não era bom? Bola? É... É... Segura aí, Idris. Segura aí. Eu fiquei furando. Eu acho de chocolate, velho. Tá aqui na minha frente. Mas aqui é chocolate, não é? Ah! Aqui na minha frente, Idris. Ah! Tinha matado. Paralha, tem um milhão de janelas na porra do jogo, velho. Nesse mapa. Todo quebrado também. Não dá muito janela. Tudo conseguiu. Mano, eu vou... Peraí que eu vou fechar e abrir a live não. Vou tirar... Vou tirar do... 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 Ixi... Agora que eu vou pedir sanda aí. Não, mas eu ganho sanda. Não sei lá. Não sou claramente. Eu acho que era... Morando? Creme de Avelã. Vê se não continua. E aí, Anderson Games. É nóis. É nóis. Eu tô moleque. Alguém quer o Dokai? O Vigil, quer dizer? Quer o Vigil, Drizzy? Pede pra mim aí. Vigil. Pegar? O Belen ofereceu o Vigil aí. Bom, peguei. Não, eu tô arrumando a... O pior do Restream, velho. O Restream buga sempre essa merda. Que chocana. É gassado, mas o meu Restream tá redondo, mano. Não, mano. Pra mim sempre deu merda. Não dropa frame, não dropa nada, mas a live cai pra caralho. Olha só, eu não subiça. Porra, mano. Pedi um milkshake de morango e veio um de chocolate, velho. Caralho, que merda, mano. Eu mandava trocar. Eu não gosto de chocolate. Ah, eu gosto, mano. Porra, urra, urra, urra pra voltar. Here, yama. Um pouco momento. Boy, yama. E aí? Boa, Otávio. Aí você vai bugar pouco, né? A gente dando calma aqui, você jogando CS, mas é isso aí, muleque. Mano, como é que sai daqui? Ali é fechado, fechado. Pô, dá... Brocha pra caralho, né, mano? Essa merda. É, eu fico puto também. Já começar com live caindo, vai tomar no cu, velho. Ah, os caras podem vir por aqui, eu acho. Esse é o mapa grande do caralho. Mano, eu tô andando duas horas pelo mapa e toda hora eu passo por um lugar novo. Vai ficar aqui esperando os caras, mano. Deixa a cara indo na sua direção, hein? Eu tô ligado. Com a porra correndo. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O cara pode vir por aqui, ó. Tá em cima de mim. Tem ali na sua esquerda o... O corredor. Direito. Tá na direita, Luiz. Aí não, né, filhão. Nem com o celular, tu mata. Já é aquela? As câmeras, já? Eu tô marcado pelo jacal, velho. Segura aí, opa, tipo, que eles vão me puxar porque eu tô marcado pelo jacal aqui. Tá, eu tô guardando aqui o celular da menina pra não pegar. Ah, viu, Jesus, velho. Agora eu fudei de vez. Caralho, tô sendo traqueado, tô do celular tocando. O que que falta, velho? Traquei a tua mãe, aquela puta! Pegou a do Kaeb? Não, peguei o cara que tava me traqueando. Ó, tem outro aqui comigo. Tá vendo que o cara caiu aqui, mano. É em cima de mim, ó. Ah, mano, eu dei muito tiro nele, velho. Em cima, sério? É, em cima. Ah, mano, o cara... ... ... Em cima é onde? Dá pra subir ali, vó? Ah, o andar de cima, é. Onde você tava mirando aí, velho? Porque eles tão aí em cima. O cara desviou do meu tiro, velho. Nossa, que raiva. A termite tá bem meado. Hackear a meia. Hackear a meia, cara, é um sexo. Hackear a meia, cara, é um sexo. A cara é só mais de defesa, hein? Dx2, mano Polícia tava pra câmera mó... mó dó Esse aí eu matei Aí dentro dessa janela é o Bomb Aí Porra, mais câmera, velho Caguei Aí Isso aí parece que é o cheiro, hein? Oha Oh Friendly Last Operator Stand Ó O ar Esse aqui é o campo Isso aqui é o campo, filho Bora Tirar a minha Ashe Calda a Ashe aí, cara Vou ligar pro ratão Cadê se você achou da arma da Zofia então, mano? A princípio eu não tinha gostado Mas eu joguei umas três partidinhas com ela, mano Caralho Essa barba tá suja Não tá não, nego É porque minha barba tem duas cores, mano Caralho, a live não voltou, velho Não, vai tomar no cu, mano Caralho, mano Que bizarro Você tá abrindo direto pra Twitch? Tô Nossa, que brotinho do caralho Comra aí Vamo aí Ah, tem bigodinho de leite não, rapaziada, fala de me zoar aí Bigodinho de leite? Não é porque eu to tomando a porra do milkshake aqui não, os mais que to falando que eu to com o bigode cheio de leitinho O drone tem localizado uma bomba Mas é mentira 10 segundos para ir Como é que se sabe agora? Eximo lugar 5 segundos O defuso foi recuperado Você tem localizado uma bomba, faça o caminho para sua localidade e defusa A gente começa sempre em cima então É, Odris, 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 vem cá, vem cá, vem cá Faz o rapel por fora aqui, que foda Isso é muito legal Tipo, todas essas beiradas aqui vão ter janela, tá ligado? Aí tu consegue fazer o rapel e descer aqui, ó Olha que animal Caralho, que da hora Olha lá, para baixo, que maneiro Muito maneiro, né, velho Aí por aqui tem entrada de janela, eu só não achei Ah, não, você achou, beleza Eu to no andar de baixo do seu aqui Tem um cara lá na frente, na esquerda Boa A Vox tentando pegar a C4 na parede Tá aqui, Odris, Odris, aqui ó Nossa, que susto, achei que ia morrer Eu caí de um lugar aqui, agora eu não sei subir Caralho O cara caiu também? O maluco desculpa do elevador, velho O maluco desculpa do elevador, velho Eu tenho que ter energia nesse do campo aí não Tomei no cu O cara tomou o famoso quedão Fiquei mirando pra lá Fiquei mirando pra lá Fiquei mirando pra lá Fiquei mirando para lá Estabele Estabele A bye song Tomei uma ela Tira onda, tira onda. Vai bora de pistolinha então. Tira onda. Tô na aqui, vou plantar. Volta aí. Parecia uma sombra, né, Drizzy? Parecia uma sombra. Também quando eu falei, eu me arrependi. Já tava te pedindo desculpa. Desculpa. Queridos, quem tiver vendo, fala pra galera F5 no chat. Acho que voltou, sei lá. Caralho. Cepa volveu. Volvou. Pô, acabamos de jogar uma de LOL, Thales. Ganhamos suave, hein, filho. Boa noite aí, Ria. Quem sabe pro chute, mano.